Eu sou pobre e tu és rico, mas somos os dois iguais. Se ninguém te tinha dito, digo eu, tu não és mais. Tu não tenhas a ilusão, lá por teres muito dinheiro, que és dono do mundo inteiro porque os pobres também são. Escuta bem esta lição, que ninguém te tinha dito. Sabes que eu não acredito que sejas muito importante, lá porque foste estudante e a sou pobre e tu és rico? Eu em nada te quero ofender e não tenho esse direito, porque é bonito o respeito que tu e eu devemos ter. Ambos devemos compreender que nenhum é menos nem mais. Nem culpas aos nossos pais pelos erros do passado, por não nos terem ensinado que somos os dois iguais. Escuta bem esta verdade, estou aqui como um amigo, mas com a lealdade que digo, respeito as leis da humanidade. Só assim é que há liberdade. Ser honesto é bonito. Não te iludas por ser rico, que há muita gente que se ilude, mas a maior riqueza é a saúde e ninguém te tinha dito. Não queremos viver de vingança. Esse caminho é errado. Vivermos os dois lado a lado. O que é que é viver com esperança? Só assim tudo se alcança, até os direitos sociais. Porque somos todos iguais, todos iguais, cada um é o que é. E eu morro com esta fé, mas digo sempre que não és mais. O que é viver com esperança? Social Meri